E aí galera, tudo beleza? Olha só quem chegou aqui pessoal, pois é, o Mi 5X, o novo dispositivo, a nova linha de dispositivos da Xiaomi Este aqui tem uma configuração, aparentemente a mesma configuração de câmera do Mi 6, só que um hardware mais inferior Pra tornar o dispositivo mais acessível, eu estou mega ansioso pra fazer o unboxing, ver o que é que vem dentro da caixa A gente provavelmente já sabe, mas dá também as minhas primeiras impressões E em seguida eu vou dar uma saídinha pra capturar algumas fotos aqui e rechear as primeiras impressões com relação a esse dispositivo Vamos lá? Ah não, antes de mais nada, já vai dar aquele like aí pessoal, pra dar aquela força, na moral, dá aquele like aí Ele está aqui pessoal, o Xiaomi Mi 5X, vamos abrindo logo pra deixar de muito mistério Vamos, meu danado, ó, na versão preta Ah rapaz, ele é um pouquinho maior que o Mi 6 Ele é um pouquinho maior que o Mi 6, e o Mi 6 é mais compacto Esse aqui aparentemente tem uma tela de 5,5 polegadas, olha só Mas eu quero saber sobre as capturas de fotos de imagens através da câmera frontal e câmera principal Eu geralmente considero um smartphone realmente bom se as capturas dessas câmeras forem dignas de respeito Aí sim, eu realmente começo a recomendar o dispositivo, falo bem isso, aquilo e tudo mais É basicamente isso, então tá aqui ó, a chavinha pra remover o slot, que provavelmente é híbrido O adaptador carregador, ó, nada mais, guias e manual instruções e o cabo USB-C Vamos colocando pra lá, vamos iniciar, tirar a película aqui Vamos tirar essa película ridícula Tirar a película traseira também, claro pessoal E aí vamos iniciar o dispositivo pela, the first time, pela primeira vez Enquanto ele vai iniciando aqui, deixa eu falar algo mais aqui sobre as suas características de design e construção pessoal Aqui temos os botões, não sei se é retro iluminados, porque agora não está acendendo Aqueles botões padrões de smartphones da Xiaomi Ele não tem a tecla Home aqui, o Force Touch na parte frontal como o Mi 6 Então, o sensor de impressão digitais vai pra parte de trás Então ele não tem tanta semelhança assim como o Mi 6 realmente Eu achei que tinha, né, só pelas fotos que eu vi rapidamente pela internet Bom pessoal, estão voltando algumas horas depois de ter aberto a caixa do Mi 5X Verificado o que é que vem dentro da caixa das primeiras impressões com relação ao design Então eu preferi dar uma pesquisada mais a fundo sobre esse dispositivo Sair pra fazer algumas capturas com relação a sua câmera frontal, que é uma principal Pra rechear as primeiras impressões com relação a esse dispositivo Porque ele é um dispositivo que está estreando a MIUI 9 E pelo que eu percebi, ele não tem o idioma português, pessoal Nem o espanhol, nem mesmo o espanhol Então se você está pensando em importar esse dispositivo, tenha cuidado Porque atualmente ele não tem uma MIUI global com idioma português Que funciona em tudo bonitinho Além disso, ele não tem sequer a Play Store Então você não vai poder baixar o WhatsApp Então você vai depender de alguns truques, né Como por exemplo, desbloquear bootloader Instalar custom ROM Mas isso é uma coisa pra quem já manja nos Paranauê E sabe trocar ROM, sabe mexer com essas coisas É usuário avançado Mas pra você que é meio leigo e está pensando em importar esse lindo dispositivo Não importem por agora Porque atualmente não tem uma ROM oficial pra você instalar no dispositivo Ele veio, pessoal, na verdade, com a MIUI 8.5 Aí eu fui tentar procurar uma ROM que tivesse o idioma português disponível Aí eu acabei instalando uma ROM na versão beta, MIUI 9 Então agora ele está rodando a MIUI na versão 9, 7.8.31, versão beta Mas quando ele vem da loja, ele vem com a MIUI global 8.5 Mas uma ROM que também não tem disponível o idioma português Nem sequer espanhol ou idioma parecido com o da gente Mas é uma pena porque é um dispositivo que tem excelentes configurações A começar pelo seu design muito bem acabado A parede da Xiaomi, a maioria tem um bom design, um bom acabamento Então tem uma configuração de câmera dupla 12 megapixels pra cada câmera Um hardware internamente Ele tem um processador Snapdragon 625 Rodando a 2.0 GHz Com 4 GB de memória RAM 64 GB de armazenamento interno Então é um excelente dispositivo E ele está custando lá na loja GearBest Cerca de 250 dólares O que dá na conversão para o real Algo em torno de 750 a 800 reais É o preço desse dispositivo Então vou deixar o link na descrição do vídeo Caso vocês queiram obter mais detalhes Com relação a esse dispositivo Mas aquela coisa Se você é um usuário avançado Sabe desbloquear a bootloader facilmente desse dispositivo Sabe instalar uma custa ROM Vai fundo Esse é um ótimo dispositivo Mas por enquanto Não importem porque Vai ser problema Pois bem pessoal Voltando a falar do Mi 5X Aqui está o seu sensor de impressão digitais Muito preciso Olha só Muito preciso como vocês podem ver Então eu já alterei aqui o tema Para vocês verem que ele tem várias opções de tema Pois bem Então eu alterei o tema Beleza Como eu disse a vocês Eu não tinha a Google Play A Play Store Não tinha Como baixar outros aplicativos Porque ele não tem um serviço do Google Mas Por incrível que pareça Que eu fui instalar a ROM Aí quando eu fiz um backup De um aparelho antigo da Xiaomi Que eu tinha Eu fiz o backup E restaurou alguns aplicativos Que eu tinha instalado E olha só A Play Store Aqui pessoal Instalou Só que não está funcionando Mas os outros aplicativos Como aqui O aplicativo do Bradesco Do YouTube Outros aplicativos do Google Como o Google Fotos Vários aplicativos Que eu tinha Num aparelho antigo Foram instalados aqui E está funcionando Perfeitamente Olha só O Instagram Funcionando de boas Então está aí Olha só Esse truque aí Funcionou Uma beleza Que top Mas ainda assim Está sem o idioma português Então estou tendo Que usar o dispositivo Aqui completamente No idioma inglês Eu acredito que na versão final Eles vão lançar Uma Um global Completa Com o idioma Com vários idiomas Porque É impossível Você vender um produto Hoje com apenas Esses idiomas aqui Que quase ninguém Utiliza Exceto o inglês Que é um idioma Universal Mas ainda assim Tem vários outros idiomas Que é muito utilizado Ao redor do mundo Como o espoial Por exemplo Então provavelmente No final das contas Eles vão fornecer Uma ROM global Nesse dispositivo Atualmente Para você instalar Uma ROM completa Você tem que desbloquear O bootload Que é um problemaço Eu já tive várias dificuldades Para desbloquear O bootload E instalar A custo ROM Então se você é um usuário Leigo Esqueça o Mi 5X Então pessoal Esse é o Mi 5X Fiz algumas capturas Através da câmera frontal Câmera principal E vou mostrar aqui Através do aplicativo Galeria Está aqui Essa captura Eu fiz através Da câmera Principal Olha só O resultado Essa aqui também Essa aqui Foi o modo retrato Essa aqui do garotinho Poxa mano Esse modo retrato É muito top Uma outra foto aqui Também no modo retrato Bom pessoal Essas são as minhas Primeiras impressões Unboxing Do Mi 5X Da Xiaomi Por enquanto É só isso Que eu tenho a falar Sobre o dispositivo Posteriormente Eu vou fazer um vídeo Novamente sobre ele Só que quando Liberarem Um arrumo oficial Com o idioma português Aí eu vou voltar aqui E fazer um vídeo Mais profundado Sobre o Mi 5X Da Xiaomi Então é isso pessoal Quem gostou do vídeo Dá aquele like Baroto, favorita Até a próxima Até a próxima E aí Obrigado.